Vamos mudar de assunto? Sofrimento. Essa é a palavra que traduz seu Mauro Jacinto dos Anjos. Esse senhor que vai aparecer na tela agora da sua televisão. Seu Mauro tem 55 anos e sofre com uma hérnia umbilical e sente muitas dores. Sabe há quanto tempo seu Mauro tenta fazer exames e encaminhar a cirurgia? Há mais de dois anos, minha gente. Ele vai e volta da unidade de saúde sem nenhuma resposta a todo esse tempo. A gente vai acompanhar esse sofrimento na reportagem de Aline Aragão. Nós estamos no bairro Lamarão. A gente veio até aqui para contar a história do seu Mauro. Ele tem 55 anos e há dois anos caminha para a unidade de saúde para tentar marcar uma cirurgia de hérnia. Isso aqui, na minha mão, são solicitações de exames médicos. Tem mais de 20 exames, todos datados do dia 18 de janeiro deste ano. Da unidade de saúde, aqui perto da residência dele, unidade de saúde Carlos Fernandes de Melo. E ele sempre vai e volta da viagem perdida sem conseguir marcar os exames, muito menos a cirurgia. Para poder chegar na cirurgia, é claro, primeiro ele precisa fazer os exames. Mas olha, está aqui, nada de encaminhamento, nada de agendamento e seu Mauro continua nesse sofrimento. Vamos entrar aqui na casa dele, Muma? Me acompanha aqui para a gente conhecer o seu Mauro de perto. Ele está aqui sentadinho ao lado da filha, a Daiane, que também vai conversar com a gente. Você segura aqui, Daiane, por favor. Primeiro eu quero conversar com o seu Mauro, vou sentar aqui do lado dele. Além disso aqui, olha aqui a situação. Quantos remédios ele precisa tomar para dormir, para controlar a ansiedade. Ele tem um problema de ansiedade também, precisa fazer uso de medicação controlada, medicação tarja preta. E está nesse sofrimento aí já há dois anos. Seu Mauro, o senhor vai e volta no posto, ninguém marca seus exames? Não, ninguém marca nada, porque eu sou deficiente, aí eu acho que ninguém nem liga para mim, né? Porque eu vou sozinho, aí, sei lá, o povo, sei não. Quando o senhor chega no posto, o que é que eles dizem para o senhor? O senhor vem, aparece aqui com três semanas, quatro semanas, e eu vou, quando chego lá de novo, vou mandar voltar de novo. Não tem nada, aí eu volto de novo. Por conta dessa hernia, o senhor sente muita dor? É, essa hernia é que eu sinto muita dor, já não estou aguentando mais, né? Eu já fui para o médico, e o meu médico é o doutor Alexandre. O doutor Alexandre é meu médico, já mandou operar tudo, ele me deu o seu papel, eu já caminhei, que só pegue, ele sabe disso. Mas, eu tenho até que voltar para ele, mas tem que dizer a ele que nada feito, eu já caminhei, já fiz tudo. Ele está esperando o resultado dos exames, que o senhor não consegue fazer? Até hoje, nada. Ô, Daiane, você que é filha, você vai à unidade de saúde também, né, para tentar marcar os exames do seu pai, e o que é que você ouve quando chega lá? O que eu ouço quando eu chego lá, é dizendo que está num sistema pré-marcado, e esse pré-marcado nunca sai do sistema. Eu vou colocar aqui de novo o nome, deixa eu pegar aqui. É a unidade de saúde Carlos Fernandes de Melo, do bairro Lamarão. A gente quer saber o porquê desses exames não terem sido marcados. Ó, 18 de janeiro de 2018, nós já estamos no mês de novembro. Do bairro Lamarão, Aline Aragão. A informação da Assessoria de Comunicação da Saúde de Aracaju é que não há agendamento registrado no sistema de saúde. A orientação é que a família procure o posto de saúde da área para marcar diretamente com a gerente. A gente quer ver o posto de saúde da área para marcar diretamente com a gerente.